Doutor Luiz Clóvis Machado, vice-presidente do Partido Progressista, o partido em convenção definindo candidatura à prefeita e à vice-prefeita. De fato, boa noite aos ouvintes. Nós estamos aqui reunidos em convenção, cumprindo o que determina a legislação eleitoral e digamos a grata satisfação de referendar o nome do vereador Paulo Azerello para concorrer a prefeito pelo Partido Progressista. Estamos também desaldeados porque estamos formando uma grande coligação, uma grande frente para continuar o trabalho do nosso prefeito Waldir Andres, sedimentado há quatro anos atrás, iniciado há quatro anos atrás e que precisa ter seguimento. Eu tenho certeza que Paulo Azeredo é o melhor que nós temos a oferecer à comunidade, é o homem íntegro, é o homem sério, é o homem capacitado e, com toda certeza, continuará esse projeto desenvolvimentista, iniciado pelo governo Andres e que procura dar uma melhor qualidade de vida para as nossas pessoas. Fernando Gil é o candidato a vice? A que tudo indica, uma vez referendado também pela coligação do Partido Democrata, será o nosso vice-prefeito. A comunidade de Santo Anjo sabe, o Fernando foi candidato a prefeito da eleição passada e, se não me para a memória, fez quase 8 mil votos. O Fernando é a renovação, o Fernando é a nova política para Santo Anjo, de modo que nós temos uma aliança perfeita entre Paulo Azeredo e Fernando Gil. Nós temos a experiência das pessoas maduras e temos a juventude na pessoa do Fernando Gil.